Boa tarde, Júnior de Mello, boa tarde a todos os amigos do Arena. Após vitória por 2x1 frente à equipe do ABC, o Asa voltou a compor o G4 do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. O Alvinegro volta a entrar em campo em Aracaju no próximo domingo, onde enfrentará a equipe do Confiança. O técnico Paulo Foyani poderá contar com o retorno do volante Jorginho, ele que estava suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Porém, perderá o seu goleiro titular, o Thiago Braga, que na partida contra o ABC também recebeu o terceiro cartão amarelo. Ferreira deverá ser o titular. O plantel trabalhou durante a manhã na academia e agora à tarde realizará atividades no Coraci da Mata Fonseca. Outra dúvida para o time é quanto à situação do atacante Cle Nilson, ele que ainda está se recuperando da dengue. O Asa ocupa a terceira posição do Grupo A com 15 pontos. Essas são as informações do Asa. Segue daí, Júnior de Melo.